Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem nesse domingão sem Atlético, com bastante futebol, Atlético só na segunda-feira, a gente quer que o Atlético ganhe do Goiás e emende junto à vitória ao Cuiabá uma sequência de vitórias incrível nessa reta final de campeonato brasileiro, né? É uma reta final de campeonato brasileiro onde todo ponto importa e é o que eu falo com vocês desde o começo da competição. Se o Atlético ganhar dos times que ele é melhor, ele já tem, por exemplo, uns 40 pontos garantidos no campeonato. Porque mesmo longe de ser a melhor ou a maior folha salarial do futebol brasileiro, o Atlético tem um time muito bom. O Atlético tem um grupo que tem cada vez mais uma identidade de jogo, tem suas referências, tem seus jovens talentosos. Então, assim, ganhar do Goiás pode ser difícil jogando na Serrinha? Um Goiás que querendo ou não cresce no campeonato? Pode. Mas o ganho do Cuiabá também, na teoria, seria difícil. E eu acho que o Atlético vem numa boa pegada, assim. Se tu leva em consideração os últimos jogos do Atlético no campeonato brasileiro, a gente ganha de Bahia e a gente ganha de Vasco. Duas vitórias contra o Bahia, controle total contra o Vasco. Fica um jogo um pouco caótico, mas a gente, no momento decisivo, consegue se impor. Beleza? Aí contra o Santos, a gente empata num jogo onde a gente jogou bem. Mas eu vou voltar nesse jogo contra o Santos. A gente faz um primeiro tempo bem legal contra o Santos. Segundo tempo não, mas primeiro tempo bem legal. E a gente ganha de maneira positiva contra o Cuiabá. Acho que a gente conseguiu se impor contra o Cuiabá. E eu vou voltar no jogo contra o Santos, que talvez tenha sido o ponto mais baixo dessas atuações. Porque, por exemplo, contra o Cruzeiro, a gente teve um momento ruim, mas depois a gente, cara, foi muito melhor que o Cruzeiro. Como eu acho que a gente foi muito melhor que o Santos no primeiro tempo. E no primeiro tempo contra o Santos, a gente tinha a seguinte formação, tá? Eu tô entrando aqui no Sofascore pra me ajudar. Que era, no meio campo, Hugo Moura, inclusive participa do gol. Pablo, como meia pelo lado direito. Coelho, como ala pela esquerda. Fernandinho e Bruno Zappelli. E a gente vai falar bastante desses dois caras. Por quê? A gente vai falar de Fernandinho e de Bruno Zappelli. É natural que a gente fale deles. São dois jogadores com muita qualidade. São dois jogadores com muita capacidade de domínio de meio campo. E acho que esse que é o grande ponto. Por que o Zappelli e o Fernandinho podem nos ajudar tanto? Porque a maneira que o Atlético quer jogar passa por esse domínio. A maneira que o Atlético quer jogar passa em ter a bola. Em anos anteriores, não. Por exemplo, o Nicão de 2021, eu acho que ele é um grande exemplo de jogador que se adaptava muito bem a um jogo direto. Porque era um cara muito físico, abria asas aqui, segurava a bola e a partir daí desenvolvia a jogada. Por isso que o Nicão foi tão importante em 2020. Por isso que o Nicão foi tão importante em 2021, sendo um protagonista absurdo. Mas o Atlético do Wesley Carvalho, não. É ter a bola. É ter a bola. E os números mostram isso, sabe? O Atlético chegou na Era Turra, seu terceiro time que menos ficava com a bola no Campeonato Brasileiro, né? Era em média de 43%. Eu lembro bem. Aí você tem agora aqui. Contra a Bahia, o Atlético teve 53% de posse de bola. Chegou a ter 60%. Contra o Cruzeiro, o Atlético chegou a ter 67% de posse de bola. Contra o Santos, um pouco menos. Contra o Cuiabá, de maneira geral, a gente teve uma boa posse de bola também. Foi 54%, mas chegou também ali na média do 61%. Então, o Atlético cada vez mais tem a bola. Mas a gente precisa saber ter a bola. A gente precisa ter as peças que saibam ficar com a bola. E por isso, o Fernandinho e o Zappelli são fundamentais. E eu vou voltar no jogo contra o Santos, que é um jogo onde a gente teve um controle muito interessante no primeiro tempo, enquanto eles estavam em campo. Mas no segundo tempo, pela necessidade ali dos jogos contra o Bolívar e tudo mais, ele tira o Fernandinho pra entrada do Canóbio, e logo depois ele tira o Zappelli, se eu não tô enganando, pra entrada do Vitor Buena. O Vitor Buena é até um jogador com essa característica, mas entra mal. Entra mal no jogo. Então, assim, é um Zappelli e é um Fernandinho que vão fazer o Atlético ter mais a bola. Vão fazer o Atlético jogar como ele planeja. Vão fazer o Atlético ser mais protagonista. Então, assim, esses dois caras, que eu acho que, em capacidade técnica, pra mim, são os melhores, os melhores do elenco, capacidade de estar ritmo, de encontrar um passe mais diferente, eu acho os dois absurdos. Esses caras, eles são capazes de permitir que o Atlético faça o jogo que ele quer. Olha como é poético isso, cara. Permitir que o Atlético faça o jogo que ele quer. Pô, é gigantesco isso. É gigantesco. Eu vou mostrar algumas coisas no campinho pra vocês como a combinação do setor de meio campo é fundamental, tá? Vou trazer o campinho aqui pra gente ver. Tô trazendo bastante o campinho hoje, vocês vão perceber nos vídeos. E eu botei a escalação que deve entrar em campo contra o Goiás. No meio campo, tem Eric, Canob e Vidal. São, basicamente, os jogadores que vão ocupar a faixa central enquanto o Atlético estiver atacando. O Eric é o cara mais do jogo sem bola. O Eric é mais o camisa 5. O Eric é o cara com mais capacidade de desarmar, de fazer boas coberturas. Então, o papel do Eric é esse. O papel do Vidal é, cada vez, de chegar mais à frente, de saber pressionar, de, em algum momento, entrar na área pra finalizar. Pode ser um bom passador. Pode, mas numa zona diferente, onde ele vai ser pressionado rapidamente. Então, ele não vai nem ter tempo de, por exemplo, temporizar, pensar um pouco mais na jogada. O Canob é o jogador do caos, né? Se movimenta pra caramba, busca pra caramba. A gente nem entende direito qual é o que o Wesley busca com o Canob, porque o Canob faz tantas coisas que, no final das contas, a gente nem sabe muito bem o que pensar em relação ao Canob. E o Fernandinho é esse ritmista. É o cara do... Toma aqui, toma lá. Toma aqui, toma lá. Toma aqui, toma lá. É porque eu acho que esse setor tá muito bem escalado pro jogo contra o Goiás. Porque eu acho que um bom setor tem exatamente isso. Soma de qualidades, soma de características, soma de capacidades. Então, assim, a capacidade do Eric e a capacidade do Fernandinho são diferentes. mas juntos formam um setor bom. A capacidade do Vidal e a capacidade do Fernandinho são diferentes, mas juntos fazem um setor positivo. Aí, beleza. O Fernandinho, a gente sabe que tem 38 anos. É muito improvável que a gente veja o Fernandinho, sei lá, mais 5 anos com a camisa do Atlético, mais 2 anos com a camisa do Atlético, ou até mesmo jogando todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Se aí o Fernandinho, a gente pode ter, por exemplo, o seguinte. A gente pode ter uma movimentação que é interessante. O Vidal baixando, ou sei lá, vou botar o Hugo Moura aqui. Com o Eric tendo mais liberdade pra avançar. Eu tirei o Vidal, né? Acabei de perceber que eu tirei o Vidal. Então, assim, calma aí. Vou deixar o Vidal, vou botar o Hugo Moura no lugar aqui do Fernandinho. O que esse nosso setor se transforma? Num setor com pouca gente pra pensar. Se é esse ritmista, se é esse cara que acelera, desacelera. Então, assim, faz falta ter esse cara. Nosso setor não vai conseguir o quê? Reter bola. Nosso setor não vai conseguir fazer o quê? Fazer o jogo que o Atlético pretende fazer. Então, quando você não tiver um Fernandinho, o que seria interessante? A entrada dos apelhos. Que aí você vai ter um cara mais seguro aqui pra fazer quase um quarto zagueiro, podemos dizer assim. Um Eric com mais liberdade pra avançar, pra ser o cara do efeito surpresa, pra ser o cara da infiltração. O Canob no caos dele. E o Zapeli sendo esse cara mais do controle. Do toca aqui, toca ali, acelera, desacelera. E é importante, até se você pensar nesse setor como um todo, porque o Canob é o caos, o Zapeli é a calma. Então, assim, as características vão se somando, sabe? Mas eu acho muito importante a gente dizer e reafirmar que o Atlético, ele tá no processo. O Atlético tá no processo de como joga, o Atlético tá no processo de como quer se comportar. E a partir do momento que você tá nesse processo, você não tá estabilizado, você tá nesse processo, você precisa de jogadores que te favoreçam. E eu acho que, dentro do que o Wesley propõe, dentro do que o Atlético acredita, Fernandinho, e o Zapeli favorecem, e favorecem muito o estilo de Wesley Carvalho. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham achado o conteúdo legal. Sempre muito importante pedir o like de vocês, eu fui falando até esquecido o like, lembrar da KTO, enfim, isso tudo, aquele momento mexer que vocês sabem. Não esqueçam de apostar com o código três pontos de novo, tá bom? Amanhã tem jogo, vocês sabem aquele esquema de live que a gente adora fazer, muito, 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 muito conteúdo pra vocês. Então, não nos abandone. vai sair muito conteúdo hoje ainda, no domingo. Vamos ver se eu faço uma live, talvez eu saia, talvez não, mas se eu não sair, eu vou fazer uma live. Então, conto com a moral de todos, tá bom? Forte abraço, É nóis!